Pro bom Wellington Ney, vai pra cima ali do Cortez, o Wellington deixou pro Júlio César que arrisca pro gol, golaço! Gol! O do Figueirense! Um golaço de Júlio César, camisa 99! Comemora o torcedor do Figueira, o Wellington Ney tocou pro Júlio César e olhou pro gol, arriscou por cobertura! Golaço do Figueirense, faz 1 a 0 pra cima do Botafogo, num chute surpreendente!